Oi, migas! Tudo bem com vocês? Gente, tô numa correria, que eu falei, deixa eu gravar um videozinho pras minhas amigas, sentadinha, porque me maquiando aqui, porque é o único momento que eu tô conseguindo gravar no momento pra vocês. Tô aqui fazendo a minha make, porque eu já busquei a Miri na aula de música e vou levar ela pra escola e depois ainda vou sair. Por isso que eu tô me maquiando aqui com vocês, tá? Tô usando essa base da Pose. Gente, ela é simplesmente maravilhosa. Cobre todas as minhas manchas de alta cobertura. Uma base, assim, perfeita. Tô usando ela. A minha cor é a NS. E ela é assim, ó, perfeita. Tô amando, amando essa base. Aí, amigas, hoje eu decidi gravar um video o tema do video é faça por você, não espere o seu marido, tá? Mas eu vou explicar pra vocês o porquê, amigas. Estava eu lá na minha folio, rodando. Apareceu o video de uma mulher sendo convidada pra jantar pelo esposo dela. E esse video, ela se emociona. No primeiro instante que você olha o video, né, no primeiro momento ali, você fala, nossa, tá bonita. Ela se emociona, ela chora. Só que se você ficar assistindo o video, você vê todo o contexto do video, toda a situação, toda a cena no video, você vê uma mulher sobrecarregada. Uma mulher que, assim, cansada, que já não tem mais uma autoestima. sobrecarregada, sabe das tarefas do médico. Dá pra ver que tem uma criança na casa, porque no video, ela tá dobrando umas roupas. Umas roupinhas de criança pequena. E você vê o semblante daquela mulher que já não tem uma autoestima, que já não tem aquela vontade. a que tá ali, carregando o fardo. Porque é um fardo ser dona de casa. Ser mãe e carregar todo nas costas. Quando você tem um parceiro, onde você consegue dividir ali o seu dia a dia e todas as tarefas e todo aquele peso, é uma coisa. Mas dá pra ver que é aquela mulher que carrega a casa nas costas. Sabe? E o marido simplesmente aparece pra ela e fala assim, Amor, e ela tá ali dobrando as roupas. Vamos sair, que nem era no começo. Nós dois saíamos pra jantar, retomar o nosso relacionamento, passear. E a mulher começa a chorar, emocionada. Ele fala assim, ah, eu chamei minha mãe pra olhar as crianças. E ela ainda fala assim, e as crianças, sabe? Cansada. Uma mulher cansada. E ele, o boy, né? O macho, ainda filmando essa situação. E aquela mulher com aquela cara, e ela começa a chorar. Você vê aquela que não tem mais autoestima. Que tá beirando ali uma depressão. Porque, né gente? Viver assim, misericórdia, né? E é aquele homem achando que está fazendo grande coisa, né? Convidando a sua esposa para jantar. Só que, gente, no vídeo, o pior são as mulheres comentando. Ai, que coisa mais linda. Ai, que romântico. Ai, que amor. Eu achei ridículo. Eu achei horrível. Eu achei péssimo. Aí você vai me perguntar, por que, Paula? Gente, para um homem chegar e fazer um convite, filmando. Como se ele fosse um bom samaritano. Que é obrigação dele tirar, pelo menos uma vez a cada 15 dias, essa mulher. Para, sabe? Esparecer ou pagar alguém, ou chamar a mãe, ou fazer qualquer coisa. Para aliviar o fardo da mulher. Ou ele, até mesmo ele, falar. Amor, se arruma bem bonita. Vai para um cinema com as suas amigas. Eu fico cuidando das crianças. Porque você está cansada. Porque você está esgotada. Porque você está saturada. Agora, vem fazer uma cena. Como se fosse uma coisa mais linda do mundo. E trouxa essa mulher. Eu falo, você, amiga. É uma boba. Tá? Porque, gente. No meu caso. Você acha que eu ia ficar esperando. Ser convidada para passear. Como se passeia com um cachorro. Eu ia falar para ele bem belíssimo. Amor, hoje é seu dia, tá? Você vai ficar com as crianças. Porque eu estou cansada. E eu vou para o shopping. Tomar um sorvete. Uma casquinha. Bater perna. Pegar um cinema. Nem que seja sozinha. Já que tem os filhos. E não tem ninguém para ficar. Então, você fica. E eu iria. E eu iria. E essa mulher. Gente. Eu fiquei chocada. Parece que ele está fazendo algo assim. Incrivelmente maravilhoso. Tirar a mulher. Uma noite. Para sair para jantar. Para descansar. Se ele tivesse. E pela voz dele. Porque o bonitão. Não aparece o rosto dele. Ele só coloca a voz. Pela voz dele. Ele está bem descansado. Com certeza. O futebol. E a cervejinha com os amigos. Ele não deixou de lado. E eu falo que o erro da mulher. Quando ela arruma um macho. É esse. É se abandonar. É se anular. É botar a sua autoestima. Lá no núcleo terrestre. É viver. Aquele relacionamento. Como se fosse a única coisa do mundo. Esse homem te olha. Minha filha. Como se você fosse. Uma escrava. Uma empregada. Uma vassoura. Ele te olha. Confundindo você com a vassoura. Você entende? Então, se ele não faz por você. Faça você sozinha. Chega. Tem as crianças. Tem as crianças. Amor, ó. Tem como você pagar alguém para olhar as crianças? Ah, não tem. Eu estou cansada. Fiquei a semana inteira com as crianças. Vou olhar umas lojinhas. Vou dar uma passeadinha no shopping. Vou olhar umas vitrines. Vou fazer minha unha. Me dá aí o seu cartão black. E você fica com as crianças. Porque o filho eu não fiz sozinha. Fizemos em conjunto. Porque... E a mulher não. Ela... Para agradar o macho. Para agradar o homem. E achar que segura o homem. Porque não segura não, viu? Homem não segura com isso não, viu? Eu já te falo. Homem larga. Arruma outra na rua. Traz você. Bota um chifre bem grande na sua cabeça. Porque você é um idiota. Tá? Você fica aí se anulando. Para ficar com o negócio de filho. E filho cresce. Te dá o amor. Vira as costas para você. Que filho não é garantia. De que vai estar com você. E você fica aí. Depressiva. Largada na vida. Porque o homem. Quando ele arruma uma mulher. Ele coloca dentro de casa. Ela. A primeira coisa. Ele embucha ela. Ele continua vivendo a vida dele. Ele continua com os amigos dele. Ele continua fazendo. Jogando o futebolzinho dele. Final de semana. Tomando a cervejinha com os amigos. Ele não corta as amizades dele. Ele não faz isso. Você tá entendendo? E a mulher faz. Para viver. Para o macho. Ela se anula. Ela pega a autoestima dela. Enterra. Ela pega as vontades dela. Enterra. Ela pega os desejos dela. Enterra. E vai servir ao macho. As vontades do macho. E o macho. Quando ele se sente assim. Ou faz alguma coisinha. Meio na rua. Porque aquele vídeo. Eu tava com o cara. De que ele aprontou. Sabe? Que a gente... Com a senhora pesada. E leva pra passear. A mulher levar pra... Gente. Esse negócio. Vou te levar pra passear. Meu Deus do céu. Eu já imagino uma pessoa com a coleira. Que nem um cachorro. Passeando. Fazendo xixi. Fazendo cocô. O cara puxando. Eu já imagino. Na minha mente. Eu já... É essa cena que eu vejo. E eu fico passada. Que eu vejo que mulheres se permitem a isso. Sabe? De... Ah não. Mas eu tô esperando meu marido me levar pra passear. Eu não tô falando. Você é um cachorro? Você é um cachorro? Que tem que levar alguém? Tem que levar você pra passear. Você não pode pegar... Aí... A sua passagem. Ir... No shopping. Tomar um sorvete. E não sei. Porque amigas. Eu acredito que você não tem. Quando você arruma um macho. Você anula as suas amizades. Porque você vai viver... De acordo com as regras do macho. Né não? Aí ele te troca por outra. Sem olhar a casa limpinha. Sem olhar filho cuidadinho. Sem olhar almocinho pronto. Sem olhar nada. Porque o homem é visual. Ele olha pra você. E confundiu você com espanador. Ele vai atrás de outro. Ah, mas meu marido tá aqui até hoje comigo. Ah, mas deve cobiçar outras. Os pensamentos deles devem ser da outra. Amiga, eu vou falar uma coisa pra vocês. Existe vários tipos de traição. Vem aqui. Deixa eu contar pra você. Existe a traição que você deseja. E vai lá e fica. Existe a traição por pura safadeza. Existe a traição do coração. Que é aquele homem que não esquece aquela ex. Aquele homem que é apaixonado pelaquela amiga de trabalho dele até hoje. Mas ele nunca encostou nela. Tem a traição que é a pior. Que é o homem estar com você. Dormir com você. Vivir com você. Mas o pensamento. O desejo. O coração. A vontade é a outra. Você tá entendendo, amiga? Ah, mas o meu marido é muito eu. Vai pro trabalho. Aí ele tá lá no serviço dele. Passa, amiga linda, maravilhosa. Você tá aí na sua casa com nenhum espanador. Esperando passear que nem um cachorro. Esperando ele colocar uma coleirinha e passear com você. Vem. Aí você vai. Né não? Gente, acorda. E as pessoas ainda achando a coisa mais linda esse vídeo. Achando romântico. Mulher falando isso que é romântico. Ai, que romântico esse marido. Ele é um escroto. Isso que ele é. Esperar a mulher chegar nesse nível. Esperar a esposa chegar nesse esgotamento. E dá pra ver que a mulher tá esgotada. Pra falar assim. Ah, vamos passear. Ainda filmar e querer se promover. E ainda por cima. Gente, se fosse meu marido. Eu ia largar ele na hora. Juro por Deus. Eu ia meter um pé na bunda dele. Naquele exato momento. Ele filma. Se ela combinou com ele. Feio pra ela também. Ele filma. Aquela mulher chorando. Com aquela cara que ela faz. Sabe? Olha. Vou te contar, viu? E as pessoas elogiando. Achando bonito. Achando... Ai, que romântico. Romântico. Aonde que tá romantismo nisso? Aonde que tá romantismo de você ver sua esposa esgotada, cansada. Sabe? Sobrecarregada. Sem autoestima nenhuma. E você achando que tá salvando a pátria. Convidando ela pra jantar. Olha. Eu não sei, gente. Eu devo ser de outro mundo. Eu devo ser de outro mundo. Não sei. Porque eu achei ridículo. E se fosse o meu marido fazendo aquilo comigo. Eu terminaria na hora com ele. Na hora. Ainda gostou. Ela toda assim. Né? Nem tava arrumada e tal. Toda destruída. Eu não sei. O que ele queria com esse vídeo. Eu não sei. Qual era o propósito dele. O intuito desse homem. Expor a esposa dele dessa maneira. Eu não sei. Sabe? Qual que era a... O que que ele queria expor na internet. Filmando a esposa dele em um momento tão fragilizada. Como dava pra ver que ela estava bem fragilizada. Dá pra ver que era uma mulher... Que ela é uma mulher beirando ali uma depressão. Beirando uma depressão. Sabe? O jeito que ela chora. Que ela se emociona. Só porque ele vai levar ela pra jantar. Um simples jantar. Pelo jeito deve ter sido no restaurante mais barato da cidade. Olha. Vou te contar, viu? É coisas que eu fico indignada, amiga. Eu fico indignada. Agora, se você aí do outro lado se doer com essa minha fala aqui. Com esse meu jeito. Tops. Cale-se. E vai rever. Tá? Você não precisa de um homem colocando uma coleirinha no seu pescoço. E levando você pra passear que nem cachorro. Você sabe andar. Você sabe pagar uma passagem. Você sabe ir com as suas pernas. Não dependa, assim, de um macho. Ah, mas eu só saio com meu marido. Se for uma coisa de acordo. Ok. Mas se você ficar aí na sua casa. Esgotada mentalmente. Fisicamente. Emocionalmente. Esperando ele dar o primeiro passo. Meu amor. Deu um passo sozinha a você. Vá você, amiga. Se arrume belíssima. Pega a sua bolsinha, ó. Ele paga alguém pra ficar com as crianças. E você vai passear. Vai andar. Vai distrair sua cabeça. Gente, eu... Olha, eu não sei. Eu vou falar pra vocês. Eu devo viver em outro mundo. Porque eu jamais permitiria... Um homem fazer isso comigo. Jamais. Nunca na vida. Eu defender... Que alguém coloque uma coleira em mim. Me leve pra passear. É o que dou perdido, meu amor. Ha, ha, ha. Eu que ia dar perdido. Ia falar assim, olha. Olha aí as crianças, amor. Eu vou ali rapidinho. Ia sumir por horas. Ia no cinema. Ia fazer a unha. Tudo usando o cartão dele. Pra ele sentir o gosto. É bem isso. E é sobre... Ai, gente. Que lindo, né? Esse gloss. Olha. Lá da 25, ó. Ele é uma graça. 24K. E se passa na boca, ó. Já fica um rosinha mara. E é isso. Eu. Depender que alguém coloque uma coleira em mim. Me leve pra passear. Nunca. Jamais. Eu vou sozinha. Ainda fico o dia inteiro na rua. Se for duvidar. Tá bom? E é isso, amigas. Seja por você. Não espere um macho. Eu vim fazer por você. Faça você sozinha. Vocês gostaram do vídeo, ó? Se gostou, muito amor no coração. E é isso. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.